Será que vale a pena comprar o Olímpicos Corre Grafeno 2 em 2024? Oi, eu sou o Rodrigo Machado e estou aqui para responder uma dúvida que tem chegado bastante aqui na redação do Tênis Certo, que é vale a pena comprar o Grafeno 2 agora que ele baixou de preço? Bom, hoje eu vou te dar 5 motivos pelos quais eu acho que esse tênis é uma boa compra agora no início de 2024. E vamos logo ao primeiro motivo que é o fato dele ter placa. No caso aqui não é uma placa de fibra de carbono, é uma placa que vocês sabem, ela é feita de Grafeno. Ela não vai ser extremamente rígida, então até tem um certo nível de flexibilidade, mas eu acho que na faixa de preço que esse cara tem aparecido, não vai ter um tênis com uma placa melhor. Outro modelo que normalmente aparece com placa abaixo ali dos 500 reais é o Racer T2 da fila, só que lá a placa de nylon é bem mais flexível e não dá tanto efeito assim quanto a placa do Grafeno 2. Então se você quer ter uma experiência um pouco acima da média, uma experiência diferente, quer desfrutar de uma tecnologia um pouco acima da média, certamente a placa do Grafeno vai te proporcionar isso. Não chega a ser uma placa de carbono de um super tênis, mas já é algo bem melhor, bem mais divertido e eficiente também. Um outro ponto bacana que eu acho que vale a compra desse tênis é o fato dele ser bem versátil. Eu conheço muitas pessoas que têm o Grafeno 2 como seu tênis preferido para usar no dia a dia mesmo, ou seja, aquele tênis estilo pau para toda obra, sabe? Pois é, eu também acho que esse tênis é muito versátil. Dá para usar numa rodagem tranquila, dá para usar num treino de velocidade, dá para usar até mesmo numa prova longa. Aliás, muita gente escolheu o Grafeno 2 para ser seu tênis de maratona no ano passado. Então, eu acho que sim, é um tênis que vai funcionar para muita gente. Corredores iniciantes, acho que é uma boa também. Então, eu acho que sim, vai ser um tênis bem versátil, que vai funcionar para muitos corredores e que também querem economizar um pouquinho. Terceiro fator pelo qual eu acho que esse tênis vale a pena é a durabilidade dele. Sim, a Olympus é muito criticada pela durabilidade do Corre 3 e eu acho que em comparação com o Corre 3, o Grafeno, ele é sim mais resistente, principalmente considerando aqui o solado, porque você vai ter a borracha com a tecnologia da Michelin. Então, comparando um com o outro, sim, ele vai durar muito mais, é um tênis que escorrega menos em dias de chuva e o cabedal dele é bem caprichado, bem reforçado também. Então, é um tênis que vai certamente ultrapassar a casa dos 600km ou até mais dependendo, logicamente, das condições de uso. Então, durabilidade também é um ponto forte do Grafeno 2. Um outro ponto interessante sobre esse tênis é o fato dele ser um tênis com placa, que, no entanto, é bem amigável. A gente sempre inclui o Grafeno 2 como um tênis interessante para ser o seu primeiro tênis de placa, justamente pelo fato dele não ter tanta instabilidade, que é um problema comum nos tênis com placa de carbono. Então, eu acho, sim, que ele vai funcionar para um corredor que, de repente, está começando, quer experimentar um tênis com placa, já tem um tênis de amortecimento, esse aqui pode ser o seu segundo par, então, sim, ele não vai ter aquela experiência extremamente agressiva que, normalmente, um super tênis traz. Então, eu acho que é uma boa opção para ser o seu primeiro tênis de placa, o Grafeno 2. E, finalmente, o ponto que, sim, eu acho que arremata aqui a nossa questão, que é o preço. Bom, o Grafeno 2 foi, originalmente, lançado por R$ 799,99, pessoal, achou um pouco caro. E, agora, no início de 2024, ele está R$ 200,00 mais barato lá no site da Olimpicos e, eventualmente, aparece alguma promoção na casa dos R$ 500,00. E aí, muita gente já cresceu os olhão e pensou, peraí, acho que vale a pena comprar esse modelo. E, sim, na faixa dos R$ 500,00, R$ 550,00, ele é uma excelente compra que vai rivalizar até mesmo com o Corre 3, o queridinho da Olimpicos. E eu acho que, comparando ele com o Corre 3, bom, aqui você vai ter mais durabilidade e você também vai ter a experiência da placa. Então, nesse caso, se você está pensando em investir um pouquinho a mais e levar o Grafeno em vez do Corre 3, acho, sim, que é uma boa opção. Agora, se você está pensando em comprar um Corre Supra e, pensando assim, será que o Grafeno é parecido? Bom, é bem diferente, galera. A experiência do Corre Supra é completamente outra quando comparado com a do Grafeno, porque aqui a gente vai ter uma placa de fibra de carbono, uma espuma de Pibex, um modelo que é bem mais leve e dá muito mais resposta. Até por isso mesmo, ele vai custar, na média, o dobro do preço do que o Grafeno está custando agora. Então, se você está pensando em ter uma experiência com placa, mas não está disposto ainda a investir os R$ 1.200,00 do Corre Supra, certamente o Grafeno 2 vai ser uma boa opção dentro da Olímpicos. Mas me diga aí, você estava interessado em comprar o Corre Grafeno 2 agora em 2024? Me conta aqui nos comentários se você já tem esse modelo e por que você gosta dele. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o joinha, isso ajuda para a caramba na divulgação do canal. Estendam por aqui, te inscreve no canal, não tem certo, pois aqui tem vídeo de tênis de corrida todos os dias. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu gurizada, e até a próxima!